Olá! Começa agora o Descolado, e o programa de hoje é especial de Natal. Para começar, você vai conhecer um presépio ecológico, que é considerado uma verdadeira arte. Você vai ficar com água na boca com o rolé por uma fábrica de panetone. Vai conhecer também um projeto social de muita importância para os jovens. E a banda Jockey em Porto traz seu estilo Descolado para o nosso programa. E tudo isso você curte agora, no Descolado.